Música Olá, você vai ver nessa edição. Tribunal de Contas de Mato Grosso acompanha ações para enfrentamento ao novo coronavírus. Os detalhes agora no TCE Notícias. O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso, o conselheiro Guilherme Maluf, e a força-tarefa criada pelo TCE para auxiliar os gestores de todo o Estado, tem acompanhado de perto as medidas de enfrentamento ao novo coronavírus. Uma das ações foi a visita às obras de reforma do Hospital Metropolitano em Varzé Grande. Acompanhe na reportagem a seguir. O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso, o conselheiro Guilherme Antônio Maluf, acompanhou o governador Mauro Mendes em uma fiscalização no Hospital Metropolitano em Varzé Grande. Na unidade de saúde estão sendo construídos 210 novos leitos, que neste momento serão destinados especificamente ao atendimento de pacientes com a Covid-19, e que completarão a rede de assistência hospitalar. O saldo ainda é muito positivo, até porque enquanto muitos governadores investem em hospital de campanha, Mato Grosso está ganhando um hospital novo, definitivo, perene. Isso é muito bom para o Estado de Mato Grosso, porque a pandemia, se Deus quiser, vai passar, e esse hospital vai poder servir aí para outras atividades. Então, mas, pelo que nós estamos constatando, em breve estaremos recebendo esses leitos de UTI. A fiscalização ainda foi acompanhada pelo secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo, o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, o deputado Eduardo Botelho, e pela prefeita de Varzé Grande, Lucimar Campos, entre outras autoridades políticas. Nos corredores do Hospital Metropolitano, foi verificada a situação da unidade para atendimento ao público. O Tribunal de Contas tem colaborado com o Estado nessa fase de enfrentamento ao novo coronavírus. O TCR passou R$ 500 mil ao Senai para a recuperação de respiradores mecânicos sem condições de uso. Uma força-tarefa foi criada pelo órgão de controle. A equipe técnica fez um levantamento do número de leitos disponíveis na região metropolitana. Todas as informações têm sido disponibilizadas ao governo do Estado. É extremamente importante essa parceria com o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Esse é o momento de união. Precisamos estar unidos com a Assembleia Legislativa, que tem sido grande parceira, Ministério Público, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça. Enfim, todos nós temos que trabalhar com um único objetivo, que é nos prepararmos para, se acontecer o pior, nós estarmos preparados e podermos com isso ter tranquilidade para trabalhar, gerar emprego e manter a economia, que é vital também para milhares de matogrossenses. Essa área em construção está sendo preparada para receber pacientes contaminados pela Covid-19. O Tribunal de Contas de Mato Grosso vai continuar fiscalizando o número de leitos disponíveis no Estado. Na próxima semana, nós vamos divulgar, nós iremos divulgar uma tabela, uma informação oficial com todos os leitos do Estado de Mato Grosso, de todas as cidades que informaram isso ao SUS. Nós vamos encaminhar esse documento para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas, para que eles possam fiscalizar o próprio Estado e todos aqueles entes que estão dizendo e vão colocar leitos à disposição do Covid-19 para a população de Mato Grosso. O Tribunal de Contas continua fiscalizando a entrega desses leitos para a Covid-19 e, enfim, desempenhando o seu papel que está previsto na Constituição. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube, em TCE Mato Grosso. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho